A herança milionária deixada por Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães reinou absoluto na Bahia. Como político, apoderou-se da máquina do Estado, foi governador da Bahia por três mandatos, prefeito de Salvador, ministro das comunicações no governo Sarney e duas vezes senador da República. Como empresário, ergueu um império, que incluía TV Bahia, afiliada da Globo, o jornal Correio da Bahia e a construtora Santa Helena. Antônio Carlos morreu em 20 de julho de 2007, aos 79 anos. A fortuna deixada para seus herdeiros foi de 500 milhões de reais. Seus filhos e netos seguiram os seus passos na política baiana.